Sr. Embaixador, poderia dizer de que forma a crise econômica mundial influenciou sobre a preparação para os Jogos Unidos? Eu acho que houve um esforço muito grande, principalmente as autoridades da cidade de Janeiro, junto com o setor privado, para tornar os Jogos Unidos. Eu sei que representantes da mérida Rio de Janeiro, e também representantes do setor privado, foram realizados muito grandes усилиios para que os pará-olimpídeos e os Jogos Unidos se tornassem enormes усилиями. Nascimento de qual foi o experiência de desempenho de 2014 para a preparação para os pará-olimpídeos e pará-olimpídeos? Até que ponto foi valiosa a experiência da realização da Copa do Mundo em 2014 e no ano de preparação para os Jogos Unidos desse ano? Olha, eu imagino que tenha sido positivo. Agora, existe uma diferença fundamental, porque a Copa do Mundo de Futebol foi realizada em 12 cidades. As Olimpíadas eram uma cidade só. Isso já é uma diferença fundamental. Agora, evidentemente, que as Olimpíadas são várias modalidades de esporte, mas o futebol não só. O bem jogado é uma forma. Eu acho que esse aprendizão é adequada, mas, por outro lado, eu gostaria de lembrar, que existe uma diferença entre os Jogos Unidos da Copa do Mundo de Futebol e da Copa do Mundo de Futebol. E, por isso, eu vejo bastante серьезные отличия entre esses dois mais grandes esportes e ferramentas. Mas, sobre isso, vamos ver como é que nós vamos fazer. Bom, você pode dizer, como se estabeleceram a construção de infraestrutura, estacionais e tudo o resto? O que vão acontecer com os Jogos Unidos da Copa do Mundo de Futebol? Isso foram feitas com os Jogos Unidos da Copa do Mundo de Futebol? Ou foi feita com os Jogos Unidos da Copa do Mundo de Futebol? Que se escolhiam as empresas de construção para a criação de toda essa infraestrutura no âmbito de preparação para os Jogos Olímpicos? Ou seja, tinha licitações públicas ou, então, a Prefeitura, o governo federal, simplesmente escolhia as empreiteiras a seu próprio critério? Não, não. Tem que haver licitação pública no Brasil, enfim. Agora, a verdade é que muitas das obras, tanto na Vila Olímpica como no Copacabana, já estavam feitas. Não começaram do zero. Mas tudo foi feito com base em contratos, enfim, cheitos imediatos e concorrentes públicos. Em primeiro a questão de dizer que, em seguida com os exigências brasileiros, necessário fazer uma concorrentes públicos para o tipo de construção. E, assim, isso foi feito. E, por isso, eu quero dizer, que o projeto de construção do Olimpídeo de Futebol, O ano começou não de nada. Já existia parte da parte do Olimpídeo Superdome, que nós vivemos agora, até a partir do starte. O ano passado, em um mês, um milagre, praticamente não se ouvir o vírus Zika, que ele me apugou ontem e zimou, muitos, pessoas, potenciais, e os jogadores, como agora? O que, a gente puder de legal com essa doença? Nos últimos um mês, um mês e meio, nós praticamente não vimos nada sobre o vírus Zika. E também preciso mencionar que no final do ano passado foi um grande susto que levaram todos os que queriam ir visitar o Rio de Janeiro na época da organização dos Jogos Olímpicos. Qual é a situação com o vírus Zika atualmente, se o governo tomou algumas medidas drásticas para combater esse vírus? Como é que é a situação? Olha, as medidas mais drásticas que se podem tomar são o que nós chamamos de fumacia no Brasil. Você vai nos lugares mais úmidos e joga fumaça de modo a matar o mosquito. Agora, evidentemente que esse fenômeno da Zika é um fenômeno que requer uma colaboração internacional muito grande que está sendo coordenada pela Organização Mundial da Saúde, mas isso, você tem medidas a muito curto prazo, a muito médio prazo e a longo prazo. Você sabe, que as questões caridinales que podem tomar, são os curto prazo, são os curto prazo, para dar para dar para desigar os comores que estão no vírus Zika. Mas, ao mesmo tempo, a província de Brasília tem uma programação de combateria com o vírus Zika, E a última pergunta que eu quero fazer é se os jogadores para oímpicos que vão se realizar no Rio de Janeiro vão trazer lucro ou vão trazer despesas para o Rio de Janeiro. Bom, despesas certamente já trouxeram. Vamos dizer que a atrata já está. Agora, eu espero que no prazo mais longo você tenha lucro proveniente do consumo de estrofísica, enfim, uma melhora da infraestrutura da cidade que vai beneficiar a todos os moradores. Mas, ao mesmo tempo, em mais longo prazo, eu acho que, obviamente, o Rio de Janeiro vai ter lucro por causa do que a transporte, a turística, 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 a turística. Obrigada. 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 Obrigada.